Música 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 Para el Chicaquito Primera Música Música Y los que son mexicanos me regalan un grito Como se llama El Pozo de la Kika Música A mi me acuerdan a mi facebook por favor Música 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 O que é isso? Para os ouvintes do Lolo TV Seu lentes! Tanta, tanta! Tanta, tanta! Aí, nada mais! Gracias! Y logo, as mulheres! Amor, Amor, Amor! Se me faz tão muito tempo saber? A quem está subindo, né? Muito obrigado, muito obrigado Vamos seguir rapidamente com a música A gente que aplaude, muito obrigado Esta noite eu gostaria de apresentar De antemano Para filmações, para o cliente Jiménez Em seu cumpleaños, obrigado Para as chicas Firles Para o Pollo Soto Yogi Para o Sonido Gorila, obrigado Para San Francisco Pista Puebla Gracias para a canção Carazón de Barrio Que é de Canoga, Parque, California Mi hija, já conhece Os que não as conheçam aí no YouTube Os podem encontrar, aí está Tlaxcala, gente de Tlaxcala Agora está a gente de Puebla A pouco se vem com planos A ver, levanta a mão do Sol de Puebla Levanta a mão do Chilangos Chilangos, chilecos, não é? Tlaxcala, a gente de Tlaxcala Oaxaca Não é? Aí está a gente de Oaxaca, de que lado? Por supuesto, claro que sí Ok, eu vou gostar A minha filha, Lucerito Claude Que vai cantar para todos vocês Uma canção por aí, Lucerito Vamos lá, que tal? Muy boa noite! Estamos muito contentos de estar aqui com vocês Grupo Soñador Esta canção a cantar Lucero Se chama Enamorada Para todas as chicas solteras, enamoradas Que esta noite Dejámonos a pieco allá na casa E aqui se vienen a encontrar o outro Sale? Díse assim Soñador Peter Se chama Enamorada Marcos Lucero, venga Goza, goza! Estúdio Justiça Dejámonos a pieco Dejámonos a pieco Dejámonos a pieco Dejámonos a pieco Amém. 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 Abrazos a todos para Lucerito. Palmas arriba. Palmas arriba. Hey, hey. Ella viene en representación de las mujeres. Ahora las mujeres son las que mandan. Hace años yo me acuerdo que veníamos puros. Unos caballeros ahora miren. Las mujeres tienen mucha intención, ¿verdad? Esta canción la canta también Lucero. Por ahí la canta Lucero, que es el llanto de los luceros. No. Se llama Llanto de los otros. La escribió su amigo Mendo Clave. Que ahora la canta brinda Lucero. Para ustedes. Se llama Llanto de los otros. ¿Verdad? Vamos a la vitalicia. Lpelos. Oigan. Há. Oigan. O lugar que as notas quando eu via A cada um braço sempre podia Eu sei que eu me lembro que eu desceria Por um desejo que eu desceria A cada um caboclo eu desceria E eu sei que eu desceria Eu sei que eu desceria A cada um caboclo eu desceria Já não é difícil Eu sei que eu desceria Eu tô beijando, eu tô amando coro Eu estou amando os meus olhos Sempre na mão, sempre na mão, sempre na mão Eu não vou deixar o meu amor Música